Buster e o papai ônibus estão indo brincar no parque. Oh-oh, cuidado papai. Eles vão jogar futebol juntos. É hora do pontapé inicial. Buster passa a bola e... Oh-oh, parece que o papai não tem muito jeito para a coisa. Mas o Buster vai mostrar para ele como jogar. É hora de uma disputa de pênaltis. Buster chuta e ele marca um gol. Oh não, papai ônibus, tudo bem? Ufa, ele está bem. Agora é a vez do Buster defender o gol. O papai parece determinado. Ups, a bola saiu voando pelo ar. Olha, aí vem o Ash e a mamãe caminhão de bombeiro. O Buster está convidando os dois para jogar futebol. Ótima ideia, Buster. Ônibus contra caminhões de bombeiro. Vamos lá. Buster está com a bola. Ash passa na frente. A mamãe chuta para o gol e... Ela erra. Opa! Acho que o Buster teve uma outra ideia. O que será? O Ash e o Buster formaram um time. Agora temos crianças contra pais. Quem será que vai ganhar? O Ash começa. O papai pega a bola. Mas o Ash faz um drible. Ele passa para o Buster. E o Buster faz um gol. Gol do Buster! Ótimo trabalho de equipe pessoal. Os dois estão muito cansados. Depois de brincar o dia todo, estão voltando para casa. Olha, é a mamãe ônibus. Buster dá tchau ao papai ônibus. Mas espera, o Buster está dando a bola de futebol para o papai. Ele precisa praticar. Ah, nossa! Uma bola de futebol. Olha, a Scout. Ela quer brincar. Ótimo passo, Buster. Muito bem, Scout. Quem é aquele vindo pela estrada? É o caminhão Tony. Oh, não, Buster. Cuidado com onde você joga a bola. Cuidado com o Tony. Ai, isso deve ter doído. Espero que o Tony esteja bem. Buster, você precisa tomar mais cuidado. Cuidado com o prego. Ah, não. Perfurou a roda do Buster. Olha, Scout. O caminhão Tony precisa de ajuda. Eu sei de quem precisamos. Viva! A ambulância é Amber. Bom trabalho, Scout. É definitivamente um dia agitado. Espero que você se sinta melhor logo, Tony. Oh, Buster, isso realmente parece dolorido. Não se preocupe, foi só um acidente. O Tony está em boas mãos e a Amber vai voltar logo. Buster, olha. Ei, é Amber. Vamos te consertar. Para o mecânico, Buster vai. Aham. Ah, nossa. O Tony parece ótimo. O Buster está ganhando uma nova roda. Tudo pronto. Ah, Buster. Acidentes acontecem. Tome mais cuidado da próxima vez. Ótimo passe, Buster. Ah, não. De novo, não. O Buster está tomando mais cuidado. Olhe para a esquerda. Olhe para a direita. Agora sim. Muito bem, Buster. Aqui, Buster. Eu acho que o Buster está dormindo de novo. Onde você está, Buster? Olha todas essas bolas coloridas e brinquedos gigantes. Parece um ótimo lugar para aventuras. Vamos ver o que mais o Buster pode encontrar. Nossa, olha só aquele ursinho. Olha o quão grande ele é. Ele parece macio e fofinho. Ah, isso aí, Buster. Dê um grande abraço nele. Ele parece tão macio. Oh, não, Buster. Que barulho é esse? É uma garra gigante. Eu acho que o Buster está dentro de uma máquina de prêmios gigante. Buster, cuidado. Ela vai te pegar. Vai, Buster. Oh, não. Ufa, Buster. Foi só um sonho ruim. Olha, é a Scout. Parece que o Buster ainda está um pouco abalado. Mas você não precisa se preocupar mais, Buster. Olha, Buster. A Scout tem algo para te mostrar. O que será que é? O que será que é? O que será que é? Ah, não. É uma máquina de prêmios. O Buster parece estar com medo. A Scout não está com medo. Talvez seja divertido. Não se preocupe, Buster. A Scout está com você. Olha, Buster. É aquele ursinho. Por que você não tenta ganhá-lo? Vamos lá, Buster. Seja corajoso. Você consegue. Tudo bem, Buster. Vamos pegar esse ursinho. Devagar. Parece que está certo. Tudo bem. Vamos lá. Você o pegou? O que é isso? Oh, é um ônibusinho amarelo. Esse brinquedo é igualzinho a você, Buster. Isso fez a Scout e o Buster rirem. Agora o Buster superou seu medo de máquina de prêmios. Hoje está uma ventaninha na fazenda. Olha, eu acho que o Terry tem algo para mostrar para o Buster. Ah, é o balão de ar quente, Monty. Ele é um velho amigo do Terry. Diga oi, Buster. Deve ser muito divertido poder flutuar pelo ar como um balão. Mas, oh-oh, o vento está ficando mais forte. Espero que o Monty não saia voando. Oh, não. A corda arrebentou. E agora o vento está levando o Monty embora. Rápido, Buster. Você precisa ir atrás dele. Senão, quem sabe aonde ele vai parar. O Monty está muito longe. Como você vai alcançá-lo? Olha, uma corda. No que será que o Buster está pensando? Rápido, pessoal. Vocês precisam alcançar o Monty. O que o Buster vai fazer? Ah, claro. Uma corda. Vamos a isso, cowboy. Ah, quase. Mas o Monty ainda está sendo levado embora. Deve vir algum jeito de resgatar o Monty. O que o Buster viu agora? É o carro de sorvete Iggy. Com vários balões. Eu acho que sei qual é o plano do Buster. Olha, o Buster amarrou todos os balões em si mesmo. E agora ele está flutuando pelo céu. Vai lá, Buster. Você consegue. Segure o Monty. Quase. 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 Você o pegou. Muito bem, Buster. Você salvou o dia. O Monty parece bem grato. Ah, o Monty está amarrado em segurança de novo. Ele não vai mais voar por aí como aquele balão. Bom trabalho, Buster. Oba! É hora do show de talentos de Natal. O ônibus bandido é o primeiro. Ele está fazendo truques de mágica. Bom trabalho, bandido. Ah, o Buster parece nervoso. Acho que ele tem um pouco de medo do palco. Pobre Buster. Aí vem a Scout. É a vez dela. E ela parece muito animada. Que legal! Ela vai fazer malabarismos. Muito bem, Scout. Nossa! O Buster ainda parece um pouco nervoso. Ele tem medo de subir no palco na frente de muitas pessoas. Viva! A Scout terminou seu show. Agora é a vez do Buster. Ah, mas ele não quer subir no palco. A mamãe está ficando preocupada com o Buster. O palco está vazio. Acho que a mamãe teve uma ideia. Olha, a mamãe subiu no palco? Ela está chamando o Buster para se juntar a ela. Eles vão fazer um show juntos. Aí vem o Buster. Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos E um ano novo também Vamos celebrar Com o Buster cantar Um Feliz Natal a todos Use um ano novo também Feliz Natal! Viva! Muito bem, Buster e mamãe! Que show lindo! Não! O ônibus ladrão está roubando a loja de doces! Para, ladrão! É o carro policial Otis! Ele veio investigar o caso do doce roubado. O ônibus ladrão foi para aquele lado, Otis! Eu não acho que o Otis viu o ônibus ladrão fugir. Ótima ideia, Otis! Siga a trilha de doces! Eu acho que sabemos a quem ela vai levar. Lá está ele! Para, ladrão! Olha, Otis! Mais pistas! Continue seguindo a trilha! Nossa! O ônibus ladrão está deixando cair muitos doces! Ah, oi, Buster! Ah, eu acho que esses doces não são pra você! O Buster adora doces! Oh, não! A trilha de doces foi direto ao ônibus Buster! O Otis deve pensar que o Buster é um ladrão! Você está enganado, Otis! O Buster é inocente! Pobre Buster! O que você vai fazer? O Otis está botando o Buster na cadeia! Oh, Buster! Ah, aqui vem a Scout! Talvez a Scout possa ajudar o Buster a sair da cadeia! Você precisa ajudar o Buster, Scout! Prove que ele é inocente! É isso aí, Scout! Siga a trilha de doces para achar o ladrão de verdade! A detetive Scout está trabalhando no caso! Lá está ele! O ônibus ladrão foi pego com a mão na massa roubando a loja de brinquedos! Você vai perder dessa vez, ônibus ladrão! Pare em nome da lei! Você está preso! É hora de acertar as coisas e tirar o Buster da prisão! Pode sair, Buster! Você é inocente! E pra dentro vai o ônibus ladrão! Obrigada, Scout! Você é uma grande detetive! Se não fosse por você, o Buster ainda estaria preso! Desculpe, ônibus ladrão, mas você merece isso! Roubar é contra a lei! Muito bem, Otis! Tchau, ladrão! O papai ônibus está levando o Buster, o Bendy e a Scout para acampar na floresta! É hora de montar o acampamento! Primeiro, eles precisam armar suas barracas! O papai está mostrando a eles como! Ele está martelando as estacas para a barraca não voar! Olha! As estacas estão mantendo a barraca no lugar! Ahá, tudo pronto! Enquanto o papai pega lenha para a fogueira, Buster e seus amigos terminam de armar suas barracas! O que foi isso? O Bendy te trouxe marshmallows! Que delícia! Oh, não! O Buster não martelou as estacas corretamente! A barraca se soltou! Ele não consegue ver nada! Cuidado, Scout! Oh-oh! A barraca está voando! Será que o Buster vai conseguir pegá-la? A Scout e o Bendy te vão ajudar! Vamos, Buster! Você consegue! Ahá! Finalmente ela parou de voar! Ah, não! De novo não! Papai ônibus, cuidado! Opa! A lenha para a fogueira voou! Ufa! Ele está bem! É hora de armar a barraca! Mas temos que martelar bem todas as estacas dessa vez, Buster! Bom trabalho! Qual será o próximo plano do papai ônibus? Uau! Eles estão assando marshmallows! Hum, que delícia! Que dia divertido! Você se divertiu muito naquelas forças de lama! Parece que o Buster precisa se lavar! Não sei se ele concorda! Lá vem o ônibus da cidade! Oh, céus! Ele não parece muito satisfeito pelo Buster estar sujo! Parece que o Buster finalmente percebeu o quão bagunçado ele está! É isso mesmo, Buster! Você está todo enlameado! Será aquilo uma placa para um lava-jato? Boa ideia, Buster! Lá vai ele para o lava-jato para se limpar! Oh, pobre Buster! Ele está com medo de entrar! Parece mesmo bem assustador, não é? Vai lá, Buster! Você consegue! Você precisa se limpar! Você está tão sujo! Ele está entrando! O Buster está sendo muito corajoso! Um, dois, três... Oh, não! Você estava tão perto, Buster! Lá vem o ônibus da cidade de novo! Oh, ele soa bem impaciente! Buster, respira fundo! Você consegue! Mas os barulhos são assustadores! Vai lá, Buster! Você consegue! Você está quase lá! Preparar? Apontar? Vai! Você conseguiu, Buster! Faz cócegas! Não é tão ruim assim, né? Aqui vem ele! Pronto! Não foi assim tão ruim, foi, Buster! Bem limpinho e brilhando! Que bonito! Uau! Muito bem, Buster! Bem limpinho! O Lava Jato não foi assim tão assustador, afinal! O Buster e o Vovô foram à feira de inverno de Natal! Quantas barraquinhas incríveis! Uau! O Buster quer muito ganhar aquele ursinho de pelúcia! Ele está perguntando ao Vovô se eles podem jogar! Eles têm três chances para acertar as latas! Puxa! O Buster não acertou! Ah, não! Ele perdeu as três chances! Ele vai tentar de novo! Ah, não! Ele não conseguiu! O Buster ficou triste, mas acho que o Vovô pode ensiná-lo um jeito melhor de jogar! O segredo para atingir um alvo é ter calma! Primeiro, você respira fundo! Depois mira, abaixa um pouco e joga! Uau! O Vovô acertou as latas! Agora é a vez do Buster! Respire fundo, mire, abaixe um pouco e joga! Viva! Boa jogada, Buster! Agora vamos lá ganhar aquele ursinho de pelúcia! Oh, não! Não foi dessa vez, Buster! Buster precisa respirar fundo, mirar, abaixar um pouco e... jogar! Viva! Ele conseguiu! Muito bem, Buster! E aqui está seu prêmio! Ele ficou muito feliz por ter conseguido! Hoje está ventando muito! Buster e o papai ônibus vieram se divertir no parque! O papai ônibus tem uma surpresa para o Buster! O que será? Oh, olha! É uma pipa! Buster se prepara para fazer ela voar! O papai ônibus solta a pipa no ar! Uau! Olha como ela voa alto! Muito bem, Buster! Olha! É o monte! O balão de ar quente! Oh, oh! O vento forte soprou a pipa para longe! Ela está presa no monte e ele não percebeu! Não se preocupe, Buster! O papai tem um plano! Opa! Cuidado, papai ônibus! Uau! Boa jogada, Buster! O Bandit e o Ash parecem confusos! Para onde eles vão? Buster está tentando chamar a atenção do monte! Mas ele não está vendo! Cuidado! Ah, não! O Buster foi parar em uma poça de lama! E agora está atolado! O papai dá uma mãozinha e... Ufa! Bom trabalho! Oh, oh! Uma árvore caiu na estrada! Mas eles não desistem! O papai ônibus dá um salto sobre o tronco! E o Buster desliza por baixo! Uau! Que legal! Rápido! Lá vai o monte! Acho que o papai teve uma ideia! Eles estão dirigindo naquela poça e espirrando lama para todo lado! O que eles estão fazendo? Eles fizeram um desenho da pipa na lama e o monte finalmente percebeu que a pipa estava enrolada nele! Ups! Buster pega sua pipa de volta! Obrigado, monte! Buster tenta soltar a pipa de novo! Segure firme, Buster! Ufa! Essa foi por pouco! É isso aí, Buster! Olhe para os dois lados antes de atravessar os trilhos do trem! Uau! Essa foi por pouco! A trem super não estava olhando para onde ia! Lá está o carro de polícia exótica! Algo deve estar errado! Rápido, Buster! Talvez você possa ajudar! Oh, não! A Suke adormeceu enquanto trabalhava! Se alguém não pará-la, quem sabe aonde ela vai parar! O que vamos fazer? Espera! Eu acho que Buster tem uma ideia! Uma corda? Bem, quem sabe, Buster? Você pode usá-la para desacelerar a Suke! Boa pegada, Robin! É isso aí! Puxa! Você consegue! Oh, não! A corda arrebentou! A Suke ainda está fora de controle! Eu acho que ela está indo mais rápido agora! Você tem que alcançá-la! Rápido! O que o Buster viu agora? Oh, céus! É o Digger! A Suke está indo direto a ele e ele nem percebeu! Outro trilho! E que vai ladeira acima! Cuidado, Buster! Ufa! Foi por pouco! Boa abaixada, Buster! Você precisa desviar o trilho, Buster, para que a Suke suba a ladeira! Rápido, Buster! Você consegue! Quase lá! Isso! Bem a tempo! Muito bem, Buster! Você desviou o trilho! A Suke está subindo uma ladeira grande! Isso vai desacelerá-la! Pronto! Finalmente! Ela parou em segurança! Eu acho que a Suke está acordando! Ainda bem que ninguém se machucou! Muito bem, Buster! Você ajudou o Otis e salvou o dia! Uma noite fria de inverno! O que o Buster está fazendo? Uau! Um desenho de fogos de artifício! Buster está animado, porque hoje ele vai a um verdadeiro show de fogos de artifício! Mas espera! Ele esqueceu de alguma coisa! Um chapéu bem quentinho! Pronto! Agora vamos assistir aos fogos de artifício! Fogos de artifício! Fogos de artifício fazem muito barulho! Oh, não! O barulho assustou o Buster! Ele não gosta de barulhos altos! Oh, pobre Buster! Ele está tremendo! O que a mamãe está fazendo? Oh, o carrinho de brinquedo do Buster faz barulho! Mas ele não tem medo! Que barulho é esse? É o vovô com o apito de futebol! Buster adora futebol! Ele também não tem medo desse barulho! Que barulho é esse? Oh, é pipoca estourando! Buster adora pipoca! Ele também não tem medo desse barulho! Uau! Os fogos de artifício são tão bonitos! Talvez barulhos altos não sejam tão ruins assim! Buster vai tentar de novo! Olha só para esses fogos de artifício coloridos! Olha! O Buster chegou cedo à escola hoje! Scout e Digley também já chegaram! Opa! Buster escorregou no óleo! Ah, não! O quadro escolar caiu! A Scout também escorregou! Ufa! Ah, não! O relógio está quebrado! Que bagunça! E lá vem o professor! Eles precisam organizar tudo muito rápido! Mas o quadro é muito pesado para Scout! E Digley não consegue pegar as letras! Buster tenta consertar o relógio! Mas são muitas peças! Acho que Buster tem um plano! Eles podem trocar de tarefas! A Scout pode pegar as letras! E Digley e Buster podem levantar o quadro juntos! A Scout sabe o alfabeto e pode colocar as letras de volta! Agora Digley pode consertar o relógio! Ele adora consertar máquinas! Pronto! Tudo em ordem! E bem a tempo! Aí vem o professor! Tudo parece normal! A não ser aquela letra! E a hora que está errada! E o número? Um, dois, três, quatro... Agora sim! O que você tem aí? Um sorvete! Parece mesmo gostoso! O que foi, Buster? Oh, você está com um dente mole! Ah, isso não é bom! Talvez você não devesse estar comendo todos esses doces, Buster! Oh, céus! Parece doloroso! Pobre Buster! Ah, ótima ideia, Robin! O Buster deve ir ao dentista para que ele veja seu dente mole! Ah, vamos lá, Buster! Não é tão assustador! Esse pirulito parece delicioso! Mas eu não acho que seja bom para seu dente mole! Ai, parece que isso dorou muito! Que tal uma maçã, Buster? Algo com menos açúcar? Eu acho que o Buster está com medo de comer qualquer coisa agora! Oh, céus! Aquele dente ainda está doendo! Pobre Buster! Ele não pode ficar assim! É isso aí, Robin! Vai buscar ajuda! Olha só quem é! É a ambulância Amber! Ela vai saber o que fazer! Não fique com medo, Buster! A Amber está aqui para ajudar! Você só precisa ter coragem! Abra a boca! Vamos lá, Buster! Abra bem a boca para que a Amber possa ver seu dente! Vamos dar uma olhada! Sim, parece muito doloroso, Buster! Parece que você vai perder seu primeiro dente de leite! E aí você fica com seus dentes grandes! A Amber sabe o que vai ajudar! Uma escova de dentes! Esprema a pasta para... Olá, Buster! Ah, nossa! Olha só! Você está no velho West! E olha só seu chapéu de cowboy! Esse deve ser o xerife com sua estrela brilhante! Ah, olha! Um laço! Ótimo trabalho, Buster! Agora você é um cowboy mesmo! Ali está o Terry! Use seu chapéu para cumprimentá-lo! Eu não acho que o Terry está muito impressionado! Espere! É um ônibus bandido! E o que é aquilo nas suas costas? Um saco? Eu acho que ele assaltou a loja de doces! Mas que vilão que ele é! Você precisa detê-lo, Buster! Rápido, Buster! Ele está fugindo! Persiga-o! Acorda, xerife! Tem um ladrão à solta! Eles estão dirigindo em alta velocidade ao lado do trilho do trem! Mas rápido, Buster! Você não pode deixar o bandido escapar! Nossa! O bandido pulou em frente a Trem Suki! Espere o trem passar e... Para onde ele foi? Oh, não! Ele está indo para o outro lado! Que sorrateiro! Atrás dele, Buster! O bandido está tentando despistar o Buster no campo de cactos! Cuidado, Buster! Eles são muito afiados! Você quase o pegou! Cuidado! Você está bem, Buster? Oh, não! O cacto furou seu pneu! Oh, não! Você nunca vai alcançá-lo com um pneu furado! Espere! Mas é claro! O laço! Lace o Buster! Um, dois, três... Já! Ótimo! Você conseguiu! Você capturou o bandido! E aqui está o xerife Otis! Tenho certeza que ele está muito agradecido! Pronto! O bandido está na cadeia onde ele pertence! Oh, uau! Xerife Buster! Mas que sonho emocionante! Boa viagem, Buster! O ônibus Buster! Ele está brincando nas poças de lama! O que será que ele vai aprontar hoje? De eu não! Um... Uh... Ah... Ah... Ah! 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 Whee! Whee! Ah, Buster bobo Ainda bem que o Trator Terry estava lá para salvar o dia Tchau, Terry Tchau, Buster